Olá amores, Lilith, Nath e Curida Lili, hoje eu trago um top pra vocês, batons, pois é meus amores Hoje eu vou trazer batons que eu tô mais usando e tô apaixonadamente apaixonada, né? Começando com esse daqui que eu tô usando, que é o número 8 da marca Mavey O batom tá todo sujo porque isso aqui é arte de Maria, tá? Maria conseguiu sujar a capa do batom E meus batons aqui agora tem que ficar escondido, não só com Maria, mas também com a marca Mavey Que é essa cor aqui, que é essa cor que eu tô usando Se eu botar ela demais, você já sabe que eu fico com a boca vermelhona, né? E ela é linda, 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 ai eu amo, tá? E eu paguei 5 reais, esse batom, eu paguei não, esse aqui foi dos batons que eu ganhei Da Marvel foi, que eu ganhei Ele custa 5 reais, tá bom? Tem esse aqui que eu não uso, tá? Só quando eu quero brincar Olha o que eu dei Gente, ele é um lilásinho, tá? E também é da Marvel Que eu ganhei Esse daqui E esse aqui Que dizem que é o açaí Ele vai me servir muito quando eu for fazer maquiagem Halloween Em outubro Make de bruxa Vai ser a nossa maquiagem Halloween em outubro Que é esse aqui, tá? Que eu nem uso muito, não sei porque ele tá aqui no meio desse daqui Porque tem um batom que eu não uso Tá? Fica de enfeite Bom, vamos lá Um que eu tô amando, 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 amando Que eu já vou comprar outro É esse daqui Da quem? Que esse aqui é o uva São esses que são de frutas Lindo, 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 lindo Esse batom E tem um cheirinho maravilhoso Vou virar assim, isso dá pra ver, né? Esse aqui custou 6 reais Tem esse aqui também da Marvel Eu tô amando esse daqui também Eu uso muito esse daqui Eu tô com a maquiagem pronta pra fazer pra vocês Que é a pediu da Lene E eu vou fazer essa semana, tá? Que eu vou pra uma festa Então eu vou me produzir Esse rumo com Lili Vai ser com esse batom Que eu vou fazer uma maquiagem Que a Lene me pediu Esse daqui também da Bio Emontio Que é vendida lá na loja da minha cunhada Lá da Polishop Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja dela Lá da Polishop Esse aqui é lindo Lindo, 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 lindo Olha Peraí Amo! E ele tá um cheirosinho E tem esse aqui também da Kim Que é um cor de boca também Que eu adoro E eu usei ele na semana E o pessoal ficou doido por esse batom Então, esses daqui são meus topes Batões São justamente esses batões aqui Que Maria estava fazendo resenha Passando na boca Ah, ainda tem o último aqui que eu não vi Que é esse aqui Esse é da Lembuce Cosméticos Batom Que é esse aqui Que ele é um vinho Mas eu uso ele bem pouco Ele é um vinho Ele é um escuro Vocês já me viram no vídeo com ele E vocês adoraram Mas eu uso ele bem pouco Mas eu gosto muito dele Tá bom? E eu vou ver se eu bolo algumas maquiagens Usando esses batons Então, esses aqui são meus toppers Os meus seis batons Queridinhos Que eu amo Ai, que eu estou apaixonada Por eles Tá bom? Então, um vídeo bem rápido pra vocês Pra mostrar os meus batons Do momento Que eu tô amando E adorando Beijo, beijo, beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau